Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, vamos para mais uma receitinha. Hoje eu vou estar fazendo, gente, arroz integral, tá? Com carne picadinha, viu? Aqui eu estou usando duas xícaras de arroz integral, 350 gramas de carne picadinha, sal a gosto, eu vou estar utilizando três colheres de óleo, quatro dentes de alho, uma cebola picadinha, uma pitada de pimenta calabresa e uma pitada de pimenta do reino, viu? Então, vamos lá, vamos lá. Vamos dar uma leve mochada nessa cebola, não sei, né, gente? Vamos colocar o nosso alho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Colocar a nossa pimenta calabresa, nossa pimenta do reino. Aqui está de sal, sal a gosto, viu? Eu vou refogar bem essa carne, daqui a pouco eu volto, viu? Voltando, gente, veja como, olha, refogou bastante a nossa carne, não é, gente? Tá bonito? Agora vamos colocar o arroz, né? Arroz se rende, né, gente? Bastante, bastante. Vamos colocar a água. Vou deixar cozinhando. Daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco eu volto. Voltamos, gente, veja como ficou o nosso arroz. Arroz integral com carne, viu? Carne picadinha, olha. Soltinho, gente, olha que maravilha de arroz, ó. Agora eu vou provar, né? Tá um cheiro, gente, vocês nem imaginam, gente. Quentinho. Hum! Delicioso, delicioso, viu? Façam, viu, gente? Quem não pode comer arroz branco, ó, isso aqui, uma boa pedida, viu? Vou te ligar o fogo. E desde já eu agradeço a todos, mas muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal, dê um joinha, ativa o sininho para receber as notificações e que Deus abençoe a cada um de vocês, viu? Não esqueça de dar um like, viu, gente? Um beijo, da Cleo. Não esqueça de se inscrever nem ativar. E aí O que vai receber as notificações? E aí